Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Hoje o assunto é criança, né? Cinco ensinamentos poderosos para você aprender a trabalhar com crianças. Quer saber se a reflexologia podal dá certo para crianças? Então eu vou dar para você hoje cinco ensinamentos, cinco lições para você ter o poder da reflexologia podal. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. E aqui nesse perfil você aprende, né? Você aprende muito sobre reflexologia e se desenvolve, né? Aprende a ganhar dinheiro, aprende a ajudar as pessoas, aliviar as dores físicas, aprende a aliviar as dores emocionais das pessoas, dos seus clientes e também aprende a ganhar dinheiro, né? Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, cinco motivos para aplicar a reflexologia em crianças, né? Nossa, professor, pode aplicar? Pode, deve, nossa. Tem que aplicar, tem que aplicar. A partir de que idade, professor? Qualquer idade você pode aplicar. Mas é lógico, uma criancinha pequenininha, você tem que tomar cuidado, né? Pezinho tem informação, musculatura, nervinho, ossinho. Está toda informação ainda. É diferente, né? Você pegar o pé de um adulto, de um armanjão, né? De um grandão. E pegar o pé de uma criança, um recém-nascido. Então a sua mão tem que calibrar, né? Vai devagarzinho. Você está pensando o que é uma carninha e um ossinho em formação. Primeiro motivo, para bebê. Para cólicas. A criança não dorme a noite inteira e chora, e chora, chora, com aquelas cólicas. Dá para ajudar? Dá para ajudar e muito. Então esse é um motivo fortíssimo. E como que ajuda a criança com cólica? Ó, aqui ó, é a região dos intestinos. Você vai fazer massagenzinha, faz bolinha. Você vai brincando com a criança, passa um creminho, né? Um creminho que você já usa no bebê, que é um creminho especial para a criança. Não dá alergia. Aí você vai e faz um carinho no pé da criança, para lá, para cá. Vai fazendo bola, ó, a área do intestino é aqui, onde dá dor de barriga, a cólicazinha, é aqui, ó. Uns dois minutinhos em cada pezinho da criança. E analisa se ela começou a parar de chorar. Vamos para o segundo ensinamento. O sono, o que você faz? Faz uma massagem no pezinho inteiro dela. E dá uma tensãozinha na pontinha do dedo. Primeiro momento, ela vai achar graça, eventualmente ela vai dar uma risadinha para você. Vai no pé esquerdo, vai brincando. Ele é seu filho, é seu neto, ou é seu cliente, ou é sua clientezinha. Vai lá, faz a massagenzinha toda no pezinho da criança, de levinho, tal, tal. Aí na pontinha dos dedos, faz bolinha, bolinha, bolinha. Ó, papai tá fazendo bolinha no dedinho do nenê. Daqui a pouco o nenêzinho apaga. Entendeu? Vamos aqui para a terceira. São cinco ensinamentos, né? Concentração. Para concentração, concentração na escola. Por exemplo, percebe-se que hoje em dia tem muitas crianças muito agitadas. E isso, muitas crianças estão aí... Ela foi diagnosticada com TDAH. Transtorno do Déficit de Atenção e Iperatividade. E aí como que ajuda? Como que ajuda? A nossa energia, a nossa, a minha, a sua, tá nesse padrão. Essa joia que você tem em casa, a energia dela tá aqui em cima. E aí vocês não se bicam. Quando precisa se bicar, dá choque, dá curto-circuito. Por quê? Porque a energia dela é demais. Esses seres que estão muito agitados, eles sabem por que eles são agitados? É porque eles estão muito à frente de nós. E aí não bate o nosso pensamento, porque a gente tá bem, já, meio lendo. E esse ser tá agitado, com muita coisa na cabeça, pra tudo que tá na cabeça aflorar, aflorar. Então a função sua e a função minha é criar condições para que esse pequeno ser, uou, aflore. E não você tampone. A função sua, adulta, adulto, é direcionar este pequeno ser que não tem concentração. E por que que não tem concentração? Porque aquilo que está sendo ensinado, pra ele ou pra ela, naquele momento não faz sentido. Você vai melhorar a concentração deste pequeno ser com habilidade. E aí a reflexologia onde que entra? Você vai fazer uma massagem geral no pé, você vai trabalhar a pontinha dos dedos, e também vai trabalhar, também dar uma tensão no vaso, tem no pé esquerdo, nesta região aqui, ó. Então vamos pro quarto ensinamento? Crianças que têm muito medo. E quando eu coloco medo também, eu vou colocar uma outra palavrinha aqui, ó. Autista. E vamos falar sobre autismo. O autismo, eu vou dar uma explicação pra você daquilo que a gente tem na essência do ser, a compreensão. O padrão vibracional de muitos seres que estão chegando, elas vêm cada vez mais sensíveis. Por quê? Porque o nosso planeta precisa de transformação. E o nosso planeta vai ter mais transformação, uma transformação mais acelerada, à medida que mais seres sensíveis, mais seres perceptíveis de energia, cheguem e tomem, comecem a tomar o andar das coisas. E muitas das vezes, eles são tão evoluídos que eles não estão prontos para o tipo de energia que nós temos aqui. E isso tudo gera um conflito neste ser. E este ser sofre com a síndrome um pouco mais intensa ou um pouco menos intensa. A reflexologia fobal, ela ajuda demais autistas. Então você primeiro precisa entrar num mundo mais lúdico, interagir, sentar no chão, brincar, trocar alguns pequenos toques, desde que ele ou ela permita, até alcançar os pés dessa criança, desse pequeno ser. E ali, a partir do momento que você alcança o pé, que este pequeno ser permita, no tempo dele ou no tempo dela, você vai lá e faz aquilo que é possível. E o que é possível? O que você vai fazer? Na medida da permissão deste pequeno ser, você vai fazer o protocolo geral. Dentro dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, você vai ver que o medo está muito alinhado com o elemento água. Muito alinhado com o elemento água. Aí eu faço até uma pergunta para o meu cliente, essa pequena criança, né? Ainda urina na cama? Já tem 14, 15, 16 anos, ainda urina na cama. É constrangedor, né? Para o menino, para a menina, soltou na cama de novo. E aí no estudo, você fala, pô, é uma pessoa que tem muito medo. Uma pessoa insegura. Então, está muito no elemento água. E lá no elemento água, a gente tem o rim e a bexiga, que são órgãos e a víscera correspondente. E o que controla tudo isso? É o elemento terra. O elemento terra é o baço pâncreas e o estômago. Você vai ter que trabalhar neste ser, nesta pessoa, que está passando por isso, trabalhar um pouco mais o baço pâncreas e o estômago. Ele vai ter o poder de diminuir a intensidade da água. Diminuindo a intensidade da água, você diminui o medo. Então, vamos aqui para o nosso quinto ensinamento. Potencializa a amorosidade. Quem é que gosta de uma criança amável? Quando você toca no pé da criança, você está trocando energia, trocando afeto, trocando carinho, trocando respeito. Por certo, esta criança, no futuro, será uma pessoa mais sociável, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais benquista. Então, quando você faz a reflexologia, você estimula a amorosidade. E a amorosidade não é só love, love, você com o seu namorado ou com a sua esposa. Não é só o amor carnal, o amor físico, né? Entre um homem, uma mulher, um parceiro, outro parceiro, enfim. A amorosidade é num âmbito total. O amor, o ágape, o amor maior é com as pessoas que eu não conheço. Ok? Pessoal, quero agradecer demais essa aula que eu fiz para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Beijo no coração de todo mundo e a gente se vê. Tchau, tchau!